Amanhã de quarta-feira, como anunciado, estamos recebendo o secretário João Tadeu Corrêa, secretário da Educação, e também com a diretora da Casa da Cultura, a Cris Sandro, que mais uma vez nos visitam para justamente falar sobre os trabalhos, sobre a programação da Casa da Cultura. Quero iniciar com o secretário João Tadeu, mais uma vez agradecer aqui sua presença. João, a Casa da Cultura faz parte da pasta da educação, cultura é algo muito importante e sempre foi muito fomentado aqui no nosso município. Enfim, como secretário, qual é a sua avaliação no que diz respeito a essa gestão da nossa Casa da Cultura aqui em Itaió? Obrigado mais uma vez, João, e bom dia. Bom dia, bom dia a todos que ouvem a Rádio Educadora. Para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui conversando com os ouvintes, dizer para vocês que o primeiro momento na condição de secretário foi de tomar pé, de conhecer a Casa da Cultura. É uma estrutura belíssima, Itaió está de parabéns, já não é deste mandato nem do anterior, mas a Casa da Cultura tem uma história já em Itaió, e essa história ela se fixou na sociedade e não tem mais como retroceder e a nossa missão é implementar as ações da Casa da Cultura. Nós temos um orçamento separado, dividido da educação, mas a gente como educador, como professor, a gente está focado em dar uma conotação sempre educativa com as ferramentas que a Casa da Cultura nos apresentou e nos apresentam neste momento. A nossa orientação, quando a Cris foi nomeada diretora, foi que todas as programações, todas as atividades da Casa da Cultura fossem direcionadas principalmente às escolas. Por quê? Porque lá na escola é que acontece a educação. E a educação, ela precisa dessas ferramentas. Cultura, ela atua na criança e no adolescente, nas pessoas, como ferramentas importantes para desenvolver o criativo das pessoas. Então ela tem uma função socialmente muito importante. Eu, como educador, recomendamos então essa ação e a Cris então vai falar com um pouco mais de detalhe na questão técnica. Eu cuido mais da parte orçamentária, eu cuido da parte organizacional, na parte de pessoal, na parte de contratação. Eu, na verdade, como secretário, eu tenho que fomentar a Casa da Cultura para que ela gire, para que ela consiga desenvolver o seu trabalho social, que é o que nós estamos fazendo e que ela se propõe sempre como órgão capaz de ajudar a sociedade. Tá certo, secretário. Então vamos conversar com a Cris, né? A diretora da nossa Casa da Cultura. Cris, falando sobre a programação da Casa da Cultura, o que esse ambiente, esse espaço oferece hoje aqui em Itaió, o que os munícipes de Itaió podem, enfim, aprender lá na Casa da Cultura. Obrigado pela sua participação mais uma vez e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Como o João falou, esse ano a Casa da Cultura, a gente está com um grupo muito elevado de técnicos em vista dos outros anos, a gente tem nove técnicos que vão trabalhar durante o ano. Voltado ao atendimento das crianças das escolas do município, tanto municipais e estaduais, é as crianças do nosso município. A base do trabalho deles esse ano é usar a cultura como instrumento social, para a gente desenvolver essas crianças artisticamente e na função social dele mesmo, criando cidadãos mais responsáveis, com maiores oportunidades. Dentre os cursos que a gente tem com esses nove profissionais, alguns já são tradicionais, que todos os anos a gente já passa, tem o violão, guitarra, que é uma novidade esse ano, a dança, que a gente conseguiu trazer novamente, teatro, que também é uma novidade e, conforme a gente está divulgando, a procura está sendo muito grande, que é bastante interesse, o desenho artístico, a culinária, que também já é tradicional, tanto a feminina como a masculina, a bateria e percussão, são os cursos que vai ter disponível para os alunos. Além desses cursos disponíveis para os alunos, a gente tem os projetos tradicionais da Casa da Cultura, que tem já um destaque até nível de estado, a gente tem a orquestra de violinos, os corais meninos e meninas cantoras, que a gente já começou lá em fevereiro a chamar os alunos novos, porque todo ano sai um pouquinho, entra alguns novos, já estão ensaiando, já estão fazendo apresentações, e a grande novidade do ano é o Coral das Fridas, que ontem foi o último dia de inscrição, que podia se inscrever, fechou o Coral com 33 Fridas, que já é um sucesso, porque quando começar a apresentação, vocês vão ver, os ensaios, a gente está ficando já deslumbrado, e a dedicação dessas mulheres, que é de 15 a 70 anos, está empolgando todos lá na casa, então acho que vai ser um destaque esse nosso Coral das Fridas. Tá certo, Cris, eu gostaria de frisar justamente a questão dos interessados, eu quero fazer um curso de bateria, por exemplo, ou qualquer outro curso na Casa da Cultura, gostaria que frisasse a questão financeira, quanto gasta, quanto que é necessário gastar para fazer um curso na Casa da Cultura? As inscrições podem ser feitas diretamente lá na Casa da Cultura, informações do 3562 1686, questão de inscrição, a gente divulgou em todas as escolas do município, até hoje está acontecendo, os profissionais estão indo demonstrar os seus cursos nas escolas, a taxa de inscrição e de mensalidade, é uma taxa de 20 reais, acessível para todos os alunos, e também tem a questão social, os alunos que não tiverem condições de pagar essa taxa, por intermédio da assistência social, a gente vai fazer a análise social de cada caso, e daí eles podem ter a gratuidade desse curso. As vagas são limitadas, porque a gente tem os horários dos profissionais, vai começar amanhã essas inscrições, conforme vai vindo, a gente vai preenchendo os quadros de horários, quando terminar esse quadro de horários, a gente vai fazer uma fila de espera, caso alguém desista, ou não atinja demanda em algum curso, a gente vai estar entrando em contato e oferecendo esse curso para quem quiser, tiver interesse. Tá certo, antes de nós finalizarmos o nosso assunto da Casa da Cultura, a questão da gestão também da Casa da Cultura, nós estamos no ano de centenário aqui, Itaió comemorando o seu centenário de colonização, e a gente já nosceu desde o começo do ano a questão da programação, ou melhor, de eventos que seriam e serão realizados ao longo deste centenário aqui em Itaió. Nós tivemos uma reunião ontem, inclusive a Cris e o João estiveram presentes, para definir a questão da Comissão Central Organizadora, enfim, já iniciar a programação com datas, enfim, secretário João, como que está o andamento para os próximos eventos, não sei se já temos alguns eventos programados para esse centenário aqui em Itaió. Como foi a reunião? A reunião foi excelente, nós convidamos várias entidades, várias pessoas que participaram e participam de atividades, de eventos. Foi uma incumbência que o prefeito Almir e Alexandre nos passaram de compor essa comissão. Essa comissão teve, como já foi dito, a primeira reunião, ontem à noite, nós discutimos várias atividades que serão implementadas a partir da festividade, inclusive, uma data já previamente estudada, que é na primeira semana de setembro, estamos ainda a confirmar essas datas. As entidades estão nos ajudando, nós vamos levar a partir de uma e meia da tarde agora para o prefeito Almir o resultado dessa reunião, para que ele também se intere do que foi tratado, dos primeiros passos dessa comissão, e também que ele, por decreto, nomei essa comissão, uma CCO, uma Comissão Central Organizadora, do qual virão entidades e pessoas com experiências, como já bem coloquei. Mas está bem encaminhada, nós já tivemos uma atividade desse ano, que foi no dia 12 de fevereiro, no aniversário de emancipação política administrativa do município de Itaió, dos 68 anos, e naquela data a gente já deflagrou o primeiro ato de primeiro evento, digamos assim, adusivo aos 100 anos de colonização do município de Itaió. E todas as atividades que virão durante o ano de 2017, sempre serão com cunho dos 100 anos, com cunho de comemoração dos 100 anos. Esse cuidado a gente está tendo desde o começo, como a Casa da Cultura e a Educação é o setor mais próximo a eventos sociais e comemorativos do município de Itaió. Então, recaiu sobre essa secretaria e nós já estamos fazendo isso com a atualização do prefeito Almirio Alexandre para que a gente possa fazer um evento que todos participem, que todos comemorem a colonização desse nosso município querido e do nosso convívio aqui, que é muito gostoso viver em Itaió. Tá certo. Para a gente finalizar, então, eu queria agradecer, mas antes também estender o espaço à diretora Cris para reforçar, então, a todos sobre a questão das inscrições, o pessoal pode participar, como fazer e já agradecer e gostaria de deixar essa mensagem também a todos que nos ouvem. Cris, obrigado. Bom, Jefferson, mais uma vez, então, convidar as pessoas que têm interesse, os pais que querem que seus filhos participem dos cursos com a gente, podem procurar a Casa da Cultura amanhã ou na sexta-feira ou durante a semana que vem. A parte de documento precisa de um CPF, identidade do responsável, a gente frisa que é importante a presença do pai e da mãe junto nesse processo de ensino na Casa da Cultura, porque a gente precisa envolver a família para ter o resultado que a gente imagina. Então, assim, venham para a Casa da Cultura, tem muitos cursos, pode ir lá, pode entrar, conhecer, falar com o professor, olhar todos os cursos para, de repente, tirar a dúvida, qual que eu quero fazer, então, eles estão disponíveis, a Casa da Cultura está com as portas abertas, esperando todos para a inscrição. Tem bastante curso e bastante vaga, tá? Esse ano, dificilmente, alguém vai ficar sem curso. Agradeço a oportunidade. Está certo, que os microfones sempre à disposição e tendo também, claro, espaço ao secretário João. Obrigado mais uma vez, secretário, e sempre que necessário for, os microfones aqui estão sempre à espera dessas informações que, claro, sempre em prol da comunidade taioense. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui divulgando as ações da Casa da Cultura, que para nós sempre é uma enorme alegria estarmos conversando com o saioense. Obrigado.